Música Salve, salve, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu, seu, nosso canal. Hoje vem trazendo para vocês mais um vídeo de GTA Online e desta vez uma notícia envolvendo a Rockstar Games. Se vocês gostam de GTA Online, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Lembrando que os vídeos são às 3 horas e às 6 horas da tarde aqui no canal todos os dias. Tudo bem? Pessoal, é o seguinte, teve aí um ataque realizado nos servidores dos sites da Rockstar Games e deixaram eles offline em grande parte do mundo. Esse protesto se concretiza com o que está acontecendo com a antiga geração. Existe muita gente que joga lá ainda e um ataque DDoS em massa foi realizado nesses sites. Não foi gerado nada de malicioso ou até mesmo códigos que possam prejudicar o usuário, nada a ver, tinha gente falando disso. Só foi um ataque DDoS, para quem não sabe, DDoS é uma negação de serviço. Você enche lá o servidor deles de porcariada de usuário fake até o site cair. É isso que fizeram. Foi um protesto que realizou isso aí porque o GTA Online da antiga geração está impossível de jogar. Você entra lá, sempre tem um cara resetando a conta agora. Parece que descobriram a forma de fuder o GTA Online de uma vez. Dar o dinheiro lá para o cara, beleza. Você quer usar a mod de menu para spawnar Allen, nave, carro especial, tudo bem. Mas resetar o level dos jogadores que estão na sessão pública, aí já é demais. Aí já é muito. Mas já chegou no nível assim, utopia. E a Rockstar não faz nada. E esse foi o protesto, foi para tentar colocar na cabeça da Rockstar para ela fazer alguma coisa. O que ela vai fazer, eu não sei. Provavelmente ela vai ligar o foda-se para isso, como todos os outros protestos que aconteceu. Pode haver uma mini hotfix, uma mini atualização para tentar barrar isso aí, mas é quase impossível. A Rockstar já perdeu o controle totalmente do GTA Online na antiga geração. Vocês aí, que estão assistindo esse vídeo, tiveram algum probleminha? Entrem, não vai solucionar muito, vou falar em português claro. Mas entrem no suporte da Rockstar Games e contacte eles, falem lá assim, ó. Eu estou tendo um problema, isso, isso e aquilo, por favor me ajudem. Tenta. Vai saber, né? Então é isso. Lembrando que o site já está online de novo, já arrumaram. Mas vai que tem outro ataque, mas enfim. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like aqui. Comenta, compartilha e se inscreve no canal. Minha cara está aparecendo no vídeo nesse momento, caso você queira fazer isso de uma forma muito mais fácil, tá bom? Forte abraço para vocês, tamo junto e é nóis!